Carol Nakamura, é você! Você foi vista, se preparando agora pra fazer um papel na nova novela das seis, veja! Bom, dá um tumulto aqui no Brás, Carol Nakamura fazendo um verdadeiro vucu-vucu e eu vou pedir licença, vou invadir aqui a fila da selfie pra tentar entrevistar, porque senão vou sair daqui sem entrevista. É, e não para, não para, é assim. Esse visual, é a primeira vez que a gente se encontra com esse visual, imagino eu que pra sua personagem, e também é um visual lá de trás, de uma Carol antiga, acho que lá do comecinho do Domingão, né? Eu era mais novinha, assim que eu entrei eu cortei a franjinha, mas não fiquei muito tempo não, porque demorei a me acostumar, mas agora tô gostando bastante. Essa mudança foi uma exigência da direção, pro personagem, como é que foi que foi essa? Não, eles viram o perfil da personagem, acharam que uma franjinha ia ficar legal, tem todo um estudo, né, de figurino, de cabelo, de cor de cabelo, e aí resolveram cortar a franjinha, eu super topei. Queria até cortar o cabelo, queria... É natural do ser humano a necessidade de mudança, né, e você fez uma declaração dizendo, ah, eu abri mão de tudo, joguei tudo pro alto, e tô entrando numa nova fase. Como é que você tá vendo já essa nova fase, e se já deu saudade do Domingão, se dá saudade todo domingo? Olha, a saudade do Domingão vai ser sempre muito grande, né, foram 12 anos trabalhando lá, uma equipe que virou minha família, eu sempre digo que lá foi minha segunda casa, mas eu tô muito feliz com todas essas novidades, com todos esses novos desafios. Eu costumo dizer que eu achei que quando eu chegasse na novela eu fosse só ser bem recebida, e eu não fui bem recebida. Eu fui abraçada, assim, acolhida, as pessoas foram muito, muito especiais pra mim, e tem sido uma novidade, nossa, muito gratificante, tô amando. O personagem, o que você pode adiantar pra gente? Eu posso falar algumas coisas, muito poucas, mas eu sou a Hiro, né, na realidade é a Hiromi, todo mundo chama de Hiro, do núcleo da família do seu Tanaka, que tem Giovanna Antonelli, Luiz Melo, Jaqueline Sato, Miwa, e Paulo Schum, meu irmão, e é uma família oriental, que fica em participação com outro núcleo, que é o italiano também, então são culturas completamente diferentes, uns são mais espalhafatosos, nós somos mais reservados, e a Hiro é uma menina muito especial, ela saiu do Japão muito novinha, veio pra cá depois que o pai dela faleceu, e ela é super colorida, cheia de mistério, várias coisas vão acontecer, e eu tô muito, 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 muito feliz. A gente gosta de rotular, na verdade, o personagem, é vilã, é mocinha, é meio termo, como é que você coloca ela? Olha, eu acho que ela, eu gosto de chamar de colorida mesmo, porque ela tem várias coisas que o ser humano tem, sabe, ela tem aquela invejinha, mas não é ruim, ela não é uma pessoa má, ela ao mesmo tempo é uma pessoa doce, meiga, ela é uma boa sobrinha, uma boa filha, agora ela tem algumas revoltas, ela tem algumas questões que ela precisa resolver, e ao longo da novela, vocês vão descobrindo isso tudo. Olha o corpasso da mulher, em meio a construção de personagem, gravação, como é que você arruma tempo pra cuidar do corpo? Olha, ultimamente eu tô bem sem tempo, assim, eu tenho feito bastante aula de surf, porque ela é surfista também, tá aprendendo, e eu tenho mantido o corpo dessa forma, nas aulas de surf, nas gravações, tentando comer um pouco melhor na hora do almoço, mas assim, não tô de dieta, não consegui fazer, porque a gente viajou muito pra gravar, né, então eu não tô conseguindo malhar, mas sempre que sobra um tempinho, eu vou correndo. Pegou umas dicas com o Gabriel Medina, não? Você já manjava de surf, já? Então, coincidentemente eu fazia aula já há um ano, não sou nenhuma surfista profissional, imagina, longe disso, eu levo vários caixotes, mas eu, na novela, também a minha personagem tá aprendendo, então eu falei, ai, graças a Deus, tá tudo certo, de pé eu fico, curtindo o mar eu fico, sou bem feliz no mar, gosto bastante.